O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A EPF agradece. Salmo de número 19, quero compartilhar com vocês o versículo 1, todo o salmo até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos e se alegra como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. Versículo 7 A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Além disso, por eles se ademoestam o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos ao Senhor. Pai, aqui Deus está a tua palavra, Deus. Deus querido, tu és um Deus santo, reto, soberano, maravilhoso, criador, Senhor. Deus amado, e agora nos colocamos, Senhor Deus, na tua dependência para falar a tua palavra, Deus. O Senhor que é tão perfeito, Deus. E aqui, Deus, tem um homem pecador que precisa da tua misericórdia, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo nos guie na administração. E aqui, Deus, a tua igreja esteja com o coração aberto a ouvir, receber a tua palavra com entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, com a sua Bíblia aberta, nós queremos fazer a exposição, nesse tempo que temos, se Deus quiser, desses 14 versículos. No Salmo 19, irmãos, se há alguma dúvida em que Deus, pela sua misericórdia, preparou Davi, deu entendimento ao rei Davi, para escrever, para interpretar, para falar. O Salmo 19 revela toda a graça de Deus sobre a vida de Davi, como ele interpreta esse Salmo de forma maravilhosa. Trazendo aqui as duas revelações que, na teologia, nós chamamos, a primeira revelação, da revelação geral. Que é a majestosa glória de Deus, o que Deus criou, todas as coisas, inclusive, cada um de nós. É a revelação geral, que está aí à vista de todo mundo. A partir do versículo de número 7, o salmista entra numa revelação especial, que é a palavra de Deus. E, no versículo 10, ele traz o que é, o valor dessa palavra. E, a partir do versículo 12, o salmista, ele fala o quanto ele precisa dessa palavra, para estar firme com a vida agradável diante de Deus. Então, aqui, irmãos, nós temos o retrato de uma pessoa, que olha para uma obra de arte. E ele começa a interpretar aquela obra de arte. Eu não sei se você tem esse problema, eu dei uma melhoradazinha, mas ainda tenho muito problema. Quando eu comecei a querer interpretar uma obra de arte, um quadro, uma pintura, ou uma escultura. Então, quando nós íamos para esse encontro, eu ia mais para admirar as pessoas que ficavam interagindo com essa obra, do que eu mesmo olhar mesmo aquele quadro. Porque eu olhava para mim mesmo e dizia assim, eu não estou entendendo nada. Eu não sei se é o seu problema. Talvez, não, aqui tem gente muito inteligente. Mas eu dizia, eu sou muito tapado, porque eu não consigo enxergar nada aqui. Aí eu fui pesquisar, porque tem todo um princípio, todo um andamento. E uma das orientações daqueles que fazem a interpretação é dizer que qual é a minha primeira impressão ao ouvir esse trabalho, a ver esse trabalho, o que é que eu estou vendo ali. O segundo é ter um breve conhecimento do autor, daquele que vai, aquele que fez aquela pintura, aquela escultura, aquela obra de arte. E um outro é saber por que é que ele fez, por que é que ele fez aquela obra de arte, o que o levou, qual a motivação. E o último, com mais importância, diz que nós devemos interagir com essa obra, conversar com essa obra. E é exatamente o que Davi faz aqui no Salmo de número 19, nessa primeira parte do versículo 1 ao versículo de número 6. Ele interage como um profissional, interage como uma obra de arte. Ele olha para a natureza e encontra a glória de Deus. Ele descortina o que está por trás da criação. E ele olha para os céus e diz, isso aqui está revelando a glória de Deus. Ele não só fica admirado com o céu. Com a poderosa criação de Deus. Porque nessa revelação geral está revelado o poder de Deus. E na revelação especial está revelada a graça de Deus através da sua palavra. Então, no primeiro versículo, eu convido para você acompanhar comigo, irmãos. Do versículo 1 ao versículo 6, o salmista Davi traz essa chamada revelação geral. E ele começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esses céus aqui é o universo que Deus criou. Essa magnitude. Os mares, os desertos, as grandes florestas. E quando você olha para o universo, que tem bilhões e bilhões de quilômetros, que o ser humano jamais conseguirá explorar. Quando você vê os mares que, segundo estudiosos, apenas 3% dos mares foram explorados. O restante ainda falta. Quando você vê as grandes florestas, os grandes montes, elevados, os desertos. Mas por que tudo isso? Parece que Deus, na sua criação, ele está dizendo assim, olha quem eu sou e olha quem vocês são. O homem não precisaria de tudo isso. Mas Deus fez para dizer quem somos e quem ele é. o grande poder de Deus, a magnitude de Deus. E nós, seres humanos, que nunca iremos alcançar, por mais inteligentes que somos. E Davi vê isso como uma obra de arte. Ele interpreta a criação e ele vê a glória de Deus. Interessante, irmãos, que o salmista, ele traz uma ênfase, porque ele encontra aqui, ele fala quatro, aliás, pelo menos seis verbos aqui, do versículo 1, versículo 4, ele fala que a natureza, a obra de Deus, proclama, anuncia, discursa, revela e faz ouvir. Ele traz esses verbos. É como se Deus, o salmista Davi está dizendo que Deus quer se fazer conhecido através da sua criação, para o homem, se revelando para nós. Não é uma coisa escondida, não é algo secreto. Deus quer se revelar para a sua humanidade, para os seus filhos. É como se a natureza gritasse e anunciasse que existe um Criador por trás de tudo isso, por trás da chuva que cai. Uma vez, no seminário, o professor, ele falando sobre o poder de Deus, ele diz, as pessoas ficam pedindo para Deus mandar chuva. Deus não manda chuva, não. Aí logo acendeu uma luzinha na minha mente, e não adianta mais. Vem heresia por aí. Aí ele completou. Deus é muito mais poderoso. Deus, quando criou todas as coisas lá no Gênesis 1, Deus deu uma ordem à natureza para chover no momento certo, na hora certa, para que essa água que aqui está pudesse subir e lá tivesse a sua transformação e descesse. E descesse na hora certa, no momento certo. Nós temos duas estações aqui no Ceará. A estação chuvosa e o verãozão. Já pensou se chovesse o ano todo? Nós não íamos aguentar. Então, Deus, irmãos, ele faz tudo perfeito. É a criação de Deus. E quando o salmista Davi e nós começamos a olhar para isso, irmãos, nós entendemos que a natureza, ela grita. Agora, para cada verbo, o salmista Davi traz o objeto desse verbo. Veja, quando ele diz no versículo de número 1, os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. É o objeto desse verbo. Para nos trazer uma ciência. Que existe um Deus por trás de tudo isso, controlando todas as coisas. A natureza anuncia as obras da mão de Deus. Um dia discursa, outro dia. Aqui está falando, irmãos, de uma revelação constante. Um dia é sempre diferente do outro. Nós encontramos coisas diferentes no nosso dia a dia. É a graça de Deus. É o poder de Deus. É a regência de Deus desde o começo, irmãos. Controlando tudo. Nada foge do domínio de Deus. E o salmista Davi nos revela isso tão graciosamente nesse salmo. Revela conhecimento. Traz a sua voz. Mas, a partir do versículo de número, a parte B do versículo 4, o versículo 5 e 6, o salmista apresenta de forma grandiosa e poética o sol. Para que algo maior, irmãos, do que o sol? Entendamos, irmãos, quando nós falamos da natureza, da grandeza da natureza, do que Deus criou, não é a natureza que deve ser adorada. É o Deus da natureza. É quem criou a natureza. Se o sol é muito gigante, é imponente, imagine quem criou esse sol. Imagine quem criou toda essa perfeição. Então, o salmista Davi, a partir do versículo 4, ele diz assim, a última parte, aí pôs uma tenda para o sol. Davi entra agora no momento poético dele. ele está nos preparando para apresentar a segunda revelação, que é a palavra. Então, Davi fala como aqui, e ele traz de forma poética, ele encontra duas figuras. A figura de um noivo que sai dos seus aposentos e de um herói que vai para uma prova sabendo que vai ser vencedor. É poesia. Então, o salmista apresenta a grandeza de Deus de forma poética. Versículo 5, qual como o noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como herói e percorre todo o seu caminho. 6, principia, aliás, principia numa extremidade, começa numa extremidade dos céus e até a outra e vai o seu percurso e nada foge do seu calor. As pessoas podem até não querer ouvir a palavra de Deus. As pessoas podem até endurecer o coração para o evangelho do Senhor. As pessoas podem até querer fazer com que a palavra de Deus seja esquecida. Ou não olhar, não vir ao templo adorar a Deus. Mas quando ele amanhece, que ele vê o sol, ele diz, tem que saber que tem um criador. É como se o evangelho estivesse sendo pregado todos os dias. Versículo 5, inicia numa extremidade e vai até a outra. Deus está se revelando ao homem através da sua criação. Paulo chega a dizer que ninguém é indesculpável. Ninguém é indesculpável. A criação de Deus, irmão, é vista em todos os lugares da mesma forma. O sol é sol em todos os cantos. É aqui, é no outro bairro, é no outro estado, é em outro país. O sol é sol. É a glória de Deus que se manifesta a todos os homens. E nenhum de nós, irmãos, poderíamos dizer, ah, nós somos, eu não observei. Deus revela. Deus mostra. Calvino falando sobre, ele discorrendo sobre a revelação de Deus na natureza, ele diz, este mundo é semelhante a um teatro onde o Senhor exibe diante de nós um surpreendente espetáculo de sua glória. Deus é o regente. Deus é o regente de tudo, irmãos. Por mais que esteja aparentemente fora do controle, não há nada que fuja ao poder de Deus. Tudo, irmãos, está caminhando como Deus previu, seguindo o conselho de Deus. Ele é soberano. Ele é tremendo. E a partir do versículo 7 ao 14, o salmista nos traz a segunda revelação. A primeira revelação, revelação geral que é a natureza, o que Deus criou, a obra das mãos de Deus. A segunda revelação, o salmista passa a partir do versículo 7 até o 14, nos trazer que é a revelação especial que é a sua palavra. Agora veja que do versículo 7 ao versículo 9, o salmista apresenta seis sinônimos e seis atributos e seis efeitos da palavra de Deus. Vejamos, irmãos. Ele diz que, versículo 7, ele diz que essa palavra ele chama de lei e testemunha. No versículo 8, ele chama essa palavra, a palavra de Deus de preceitos e mandamentos. E no versículo 9, ele chama de temor e juízos. Agora, nós vamos ver quais atributos ele direciona a sua palavra. Davi, de maneira bem inteligente, de forma didática, nos revela, nos traz a luz, essa revelação especial de Deus. E ele coloca alguns atributos. Ele diz que a lei do Senhor, a palavra de Deus, é perfeita. E qual é o efeito? Restaura a alma. Então, a palavra do Senhor é perfeita. Aqui nós poderíamos fechar a Bíblia, ir para casa. Irmãos, por quê? A palavra está dizendo que ela é perfeita, não tem erro. É a inerrante palavra de Deus. Nós que cremos, irmão, na soberania de Deus, acreditamos na Bíblia como a nossa única regra de fé. não tem erro. É a palavra de Deus. Então, queridos, ela é perfeita e restaura a alma. É aquele momento, irmãos, que nós estamos tão debilitados, tão cansados. Aí nós abrimos a Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículo 11, Jesus está dizendo, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregado que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso foi Jesus e a palavra de Deus, irmãos. Ela restaura a alma. Versículo 7, ele disse que é um testemunho, versículo 7, que a palavra de Deus é um testemunho fiel. É um testemunho fiel. Qual é o efeito? Dá sabedoria ao simples. Nós encontramos pessoas muito letradas, intelectuais, mas quando chega na palavra de Deus, não tem conhecimento, não tem como. Até porque Deus revela a sua palavra a quem ele quer. Deus se revela a quem ele quer. E às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento, mas Deus revela a sua palavra e essa pessoa passa a ter conhecimento. Talvez você conheça pessoas que nem sabiam ler, mas ouviu a palavra e Deus dava o conhecimento da palavra dele. E essas pessoas ensinavam outros. Mas também o inverso é o contrário. Tem pessoas intelectuais que olham para cá e vê a grandeza de Deus na palavra de Deus. Como tem pessoas que não têm nenhum conhecimento, não são letradas, que não têm, não buscam, porque Deus se revela a quem ele quer. Versículo 8, irmãos, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Irmãos, que bênção. Quando você está triste, angustiado, atribulado, veja que nós temos a palavra de Deus que nos alegra o coração, irmãos. Não é diversão A, diversão B, não, não, é a palavra de Deus que está aqui, irmãos. É a revelação especial, ela nos alegra o coração. Quantos de nós, irmãos, já estávamos tristes. E aí, nós lemos a palavra, ouvimos as promessas de Deus e ficamos felizes com essa palavra. Versículo 8, ainda, diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tem uma tradução que diz que abre os nossos olhos. Você não é mais enganado, irmãos, porque você lê a palavra de Deus. Ninguém mais te engana, porque agora você lê a palavra de Deus e tem a palavra de Deus como orientação, como luz que ilumina o teu caminho. É naquela hora que você vai tomar uma decisão e diz, meu Deus, o que é que eu faço? Aí você vai para a palavra e encontra direcionamento. Você vai para o livro de provérbios e encontra conselhos maravilhosos para a tua vida, para todo tipo de situação em provérbios, irmãos. É revelação de Deus especial aqui à disposição de cada um de nós. Versículo número 9, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. quantas pessoas, irmãos, não tentaram já diminuir a palavra de Deus? Não foi poucos ataques? Quando você ler sobre alguma disciplina, sobre contexto de disciplinas, você vai ver, irmãos, que essa palavra sofreu muito no sentido de pessoas que sofreram e Deus trabalhou de forma especial para que hoje em você tivéssemos ela pertinho de nós, ela vai permanecer para sempre, irmãos. Vêm ideologias, vêm outras literaturas, vêm falsos profetas, vêm os ateus, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Continue lendo, o salmista Davi está aqui, irmãos, exaltando a palavra de Deus. Ele está glorificando a Deus pela sua palavra, está nos trazendo revelações especiais para nossas vidas. Continue lendo, e buscando. Por último, irmãos, no versículo 9, os juízes do Senhor são verdadeiros, todos igualmente retos. Nós vivemos em um mundo corrompido, onde a injustiça é praticada todos os dias, onde não tem mais justiça, a justiça é feita ao bel prazer, mas a palavra de Deus está dizendo que os preceitos, Senhor, que a palavra de Deus, irmãos, é reta. veja que Davi, esse que está nos falando aqui, esse que está nos trazendo essa revelação abençoada, ele pecou. E alguém poderia ter escondido o pecado de Davi, não vamos falar não, Davi, o rei, não vamos falar não. Mas a palavra de Deus é reta, irmãos, é verdadeira. Ela mostra o lado bom do homem no sentido de que as obras que algum homem faça, direcionado por Deus, mas mostra o lado negro do homem também. E mostra que todos pecaram. Paulo diz assim, o pecado habita em mim. Paulo poderia não dizer isso, irmão, mas eu vou me queimar falando isso, mas ele falou, o pecado habita em mim. Então, essa palavra de Deus, irmãos, ela é fiel, ela é verdadeira. Revelação geral que Deus criou, revelação especial a sua palavra. Agora, no versículo 10, olha o versículo 10 aí, o salmista coloca, irmãos, valor imensurado a essa palavra. Deus criou todas as coisas e Deus agora nos revela a sua palavra. Agora, no versículo 10, ele diz, são mais desejáveis do que o ouro. Não só o ouro, mas muito ouro puro. É ouro puro, irmãos, refinado, é coisa boa, é o valor. A palavra de Deus é mais desejada do que isso, do que as riquezas. Olha no que a humanidade está centrada nas riquezas. E ele diz, são mais doces do que o mel. E aqui, essa é a palavra, não só mel, mas o mel puro. Nesse mel que a gente compra aí misturado, é o mel puro, verdadeiro. então ele fala das riquezas e fala da alimentação, da época, o mel. O contexto da época, as riquezas continuam sendo a busca, a alimentação continua sendo essa busca diária para nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela é superior a isso, a esse sustento. As riquezas, irmãos, sem a presença de Deus, elas não trarão felicidade. Salomão, escrevendo sobre isso, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil vos será se levantar de madrugada e comer o pão das dores que penosamente grandeaste, pois Deus dá os seus amados enquanto esses dormem. Segurança em Deus, irmãos. eu trabalhei 20 anos quase com uma pessoa aqui, muito rica aqui de Fortaleza. E ele sabendo que eu era pastor, um dia ele chegou para mim e disse, nonato, olha por mim. Eu tenho uma insônia crônica, eu não consigo dormir. Eu não consigo desfrutar, eu moro, realmente a casa dele era uma mansão, mas ele não conseguia desfrutar. E uma vez me chamou para visitar, ele dormia numa redezinha lá no cantinho. o quarto, era um quarto de rei, mas ele não tinha, ele não sentia prazer lá dentro. Traziam as melhores alimentações para ele. Uma vez eu comi lá uma coisa que eu, meu Deus do céu, coisa boa, maravilhosa, eu pensei que eu ia ficar e era doente. Nunca tinha comido aquilo. Era um repolho com gosto de pão, vinha de fora, não sei de onde, maravilha. mas sabe o que ele fazia? Ele saia aqui pro centro e comprava um churrasquinho e ia comer com refrigerante. Tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha tudo, mas não tinha nada. As riquezas, irmãos, sem a presença de Deus é nada, não traz felicidade, não traz alegria. Agora, versículo 12, irmãos, 11 a 12, eu partindo aqui para o final, para o nosso tempo, Davi reconhece que é preciso da presença de Deus. Olha o versículo 12. Versículo 11 e 12. Além disso, por esse, se ademoeste o teu servo em guardar a grande recompensa. E o versículo 12, ele revela quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. O salmista daqui está reconhecendo que ele precisa da palavra de Deus, irmãos, para ter uma vida santa diante do Senhor. Ele ora pedindo a Deus, irmãos, pelos pecados que ele nem conhece. Irmãos, nós servimos a um Deus santo, justo, tão, tão reto, tão sublime. E nós, irmãos, somos tendenciosos ao pecado. A nossa velha natureza burbulha dentro de nós. Então, o salmista Davi ora por esse pecado que ele diz eu pequei inconsciente, eu nem sei que eu pequei. E ele faz uma segunda oração, ele faz o segundo pedido. ora por aqueles pecados que eu sei que é pecado, mas eu faço. Eu sei que é pecado, mas eu faço. Irmãos, somos nós. Sabemos que é pecado, mas fazemos. É por isso que a graça de Deus, irmãos, vem sobre nós, porque se dependesse de nós, ninguém se salvaria. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida, meu querido. não depende de nós, nem do que eu fiz, nem deixei de fazer. É a graça de Deus. Claro que isso não é uma carta aberta, não é um papel em branco para nós. Opa, então vou pecar. Não, não, quem tem esse pensamento nunca salvou-se. Nunca teve uma convenção verdadeira. Aqueles que são de Cristo procuram se apresentar a Deus irrepreensível. Uma vida santa, esperar o Senhor voltar em glória com a vida santa. Agora, o versículo 13, irmãos, Davi, ele enumera uma coisa que ele tem problema. Davi diz assim, Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. O que é soberba, irmãos? É um olhar altivo, um orgulho, pretensão, sentimento de ser superior aos outros. Olha o que que está pedindo, irmãos, veja. Esse rapaz aqui, Davi, esse rei aqui, rei, recebendo essas revelações magníficas, recebendo isso aqui, irmãos, um guerreiro, Davi tinha consciência de que por algum momento a soberba, ora, se ele pedia para Deus lhe livrar da soberba, que ela não lhe dominasse, é porque ele, enquanto ele escapava da soberba. Opa, quem nunca deu uma carteirada aqui, irmão? Rapaz, você sabe quem é que eu sou? Você sabe quem é minha família? Soberba? Davi pede, Senhor, que eu não seja escravo disso. Você pode até ter dado, mas Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa. No trânsito, você vai, o cara te fecha, faz alguma coisa e você, 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 você incha dentro de você e diz, dá vontade de fazer mil coisas. Mal, claro, mas você vai e pede perdão a Deus. Se o salmista pede para que Deus livrar da soberba, é porque existia esse perigo. Ele disse assim, não deixa eu ficar escravo, Senhor. O problema não é você pecar, é você continuar no pecado. É muito mais terrível ainda. É isso que o salmista está aqui nos revelando, irmãos, ele pedindo a graça de Deus. Veja que Davi, irmãos, estava pedindo para Deus não deixar se dominar. Eu vou para o último versículo, rapidinho aqui, que é muito importante, irmão, esse versículo, quando ele diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso aqui, irmãos, é importante porque as minhas palavras devem estar em conformidade com o que está no meu coração. Quantas vezes nós não falamos graça e paz, mas não temos paz com o nosso irmão? Eu estava observando aqui o louvor, que louvor maravilhoso, né? Deus soberano, tu és o meu Deus, eu entrego tudo a ti. Será que entregamos mesmo, irmãos? Ou estamos naquela que o Senhor Jesus falando sobre, lá em Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. as ações não condiz com o discurso. Eu posso até ter um bom discurso, ter uma retórica boa, mas o dia a dia, irmão, vai revelar quem é que eu sou mesmo. É isso que o salmista está dizendo, meditar do meu coração, que está aqui, irmão, no meu coração. Eu estou orando por você, mas não estou nem aí para a tua vida. Deus sabe. Deus sabe, irmãos. É a revelação geral e a revelação especial aqui nos trazendo a luz a isso, irmãos. Deus ama a verdade no íntimo. A mudança tem que partir daqui, irmãos, porque aqui no nosso coração esconde muita coisa, maldade, arrogância, prepotência, orgulho. Eu falar é uma coisa, o meu agir o dia a dia. aparece pastoria é uma benção, né? Ande comigo para você ver. Aquele não que vem, mas aquele outro que é muito fácil, irmão, às vezes eu estou lá na igreja há sete anos lá no Bom Jardim, eu falo a mesma coisa, alguém chega lá diferente, nunca foi lá, nunca apareceu, aí alguém, ah, esse aí falou a coisa certa. Eu faço sete anos aqui eu falando a mesma coisa, pelo amor de Deus. então, é o andar, é a vida diária, irmãos. O meu discurso aqui na tribuna, o meu discurso com a minha família, com a minha esposa, ele tem que ser visto lá na rua, no meu dia a dia, a nossa vida, nós estamos olhados, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero encerrar dizendo aqui, a revelação geral, Deus nos trouxe a obra de Deus, magnífica, e ele nos traz a revelação especial que é a sua palavra irmã Carla. Que bênção irmão, nós temos a palavra de Deus aqui, próximo a nós, leia a palavra de Deus, olhe para a natureza e veja a obra de Deus, não adore a natureza, adore o criador da natureza, porque você olhar para os animais que você nunca viu, aquelas coisas que você só vê em TV, eu no caso, mas eu vou adorar aquele que fez essa criatura. E eu quero, irmãos, trazer rapidamente algumas aplicações. Quanto tempo nós temos, irmão, dedicado à palavra de Deus? Quando você vai para o Salmo 119, que é o maior salmo, cada versículo, os salmistas estão, irmãos, ali fazendo um tributo à palavra de Deus. O salmista Davi está fazendo aqui, irmãos, um tributo à sua palavra. Qual tempo você tem dedicado à palavra de Deus? É uma reflexão. Nós temos tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Dá logo sono. Uma hora no celular é pouco, mas quando você passa dez minutinhos com a Bíblia, acabou. Já dá sono, já dá inquietação, mas as redes sociais estão ganhando, irmãos, assim, a quilômetro da palavra de Deus. Medite nisso, irmãos. Que tempo você está dando à palavra de Deus? Nós assistimos uma série só até o final, mas não lemos a Bíblia até o final. Começa e não termina. Peça para Deus misericórdia. Valoriza a palavra de Deus. Por último, veja a glória de Deus, irmãos, lá hoje no almoço em família e saiba que ali você pode contemplar a glória de Deus nas pequenas coisas. Dedique o momento para você olhar para a natureza e dizer assim, poxa, eu estou ouvindo a glória de Deus. Não só contemplar como assistindo um filme, mas ir mais profundo e dizer assim, eu vou contemplar a glória de Deus aqui no cantar desse pássaro, no andar com o meu neto, no sentar e comer uma pizza com a minha família. Eu vou contemplar a glória de Deus aqui, irmão, nesse templo. Não porque é bonito adorar o templo, mas que Deus usou pessoas, deu inteligência aos nossos irmãos do passado e projetaram esse templo dessa maneira. Você que é novo aqui, talvez você não saiba, mas eu fiquei maravilhado. Esse púlpito aqui, irmãos, não está aqui só para estar, não. Tem um significado. E se você não sabe perguntas mais antigas, eles vão saber. Essa parte mais escura, essa parte aqui da mãozinha, da cruz, esse tapete vermelho, não é porque é vermelho porque é real, não. Tem um significado, irmão. Deus usou pessoas. Então, glorifica a Deus passeando com a tua família. Glorifica a Deus passeando com teu marido. Glorifica a Deus com o que você tem na tua casa. Veja a glória de Deus. Deus abençoe tua vida, queridos. Deus abençoe tua família. Deus abençoe teu lar. para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.